Por que quando tá escrito piano na parte, o cara toca forte? É bolacha, é semibreve, porra! Ele que toca forte! Quando ele corta 5F na parte, tudo tem um monte de semigogê, ele não toca, ele fica fingindo, ele tá ali fingindo e tá tocando. O arco dele nem mexe, isso aí vai acabar. Eu vou regulamentar, vou dar poder pro maestro pra dar tiro nesses negros. Tem que tomar tiro. Tá escrito piano na parte? É bolacha? Ninguém tem que ouvir. Se alguém ouvir, vai tomar tiro. Tá escrito no FF na parte? Ele tem que tocar todas as notas. Tá imitando? Tá fingindo e tá jogando? Tá fingindo? Vai tomar tiro também.